E é interessante observar também essa questão do Vasco, né? Olha só como o Campeonato Carioca, como o Campeonato Estadual é um poço de mentira e é traiçoeiro. O Vasco resistiu ao Flamengo, não sei o quê, três dias depois cai para a Juazeirense. É isso. Nossa. Por quê? Porque é uma coisa, gente, é o Vasco se fechar com o seu professor Zé Ricardo numa retranca contra um time mais forte. A outra é jogar com a Juazeirense, que é um time mais fraco do que ele e ele vai ter que ganhar o jogo. Aí, emperra. E na Série B o Vasco vai encontrar muitas vezes isso aí. E o adversário vai falar, olha, você é o Vasco, venha, eu não vou aí. Eu sou um time menor, eu vou ficar aqui me defendendo, você se vira complicado. Agora, jogar contra o Flamengo, montar uma retranca, abrir mão do direito de atacar durante parte do jogo para sustentar um a um, abraçando como vitória, é mais fácil. O adversário é mais difícil, mas a estratégia é mais fácil de ser montada. Agora, vai furar um bloqueio defensivo. Falamos do São Paulo, o Vasco vai ter muita dificuldade desse jeito. A situação do Vasco é bem esquisita, bem preocupante, porque o time está bem aquém. Também, a gente fala muito do Flamengo e tal, porque tem um time que precisa crescer, porque tem muito investimento, correto, perfeito, tudo bem. Mas a situação do Vasco é bem esquisita. O Botafogo, pelo menos, já está começando a contratar. Então, dá um sinal aí de que pode caminhar numa direção. Mas o Vasco está num processo um pouco mais atrasado. É SAF até começar a contratar jogador e tudo mais. E essa eliminação da Copa do Brasil foi desastrosa também do ponto de vista financeiro. Qual?